Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patif e no vídeo de hoje eu vim fazer uma conversa rápida com vocês porque algumas coisas vão acontecer, algumas coisas vão mudar e muitos de vocês vão estranhar alguns vão gostar, alguns não, mas faz parte, a vida é isso, toda decisão que a gente tem, algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam bom, eu quero começar esse vídeo e perguntar pra você o que é Patif pra você, o que sou, essa persona, o que eu sou pra você eu sou, às vezes, um lugar que você se informa, eu sou um lugar que você se distrai, que você se diverte, que você procura por novidades que você procura por jogos clássicos, de qualquer uma dessas respostas, vai estar certo, porque eu produzo muito conteúdo aqui meu canal nunca foi ser focado em um jogo, muitas vezes eu já tive grandes jogos, como foi Rainbow Six, Code of Warzone recentemente, Pokémon GO sempre foi assim, mas a grande verdade é que esse canal é um reflexo da minha personalidade, das coisas que eu tô vivendo na minha vida e apesar dos meus números estarem muito baixos esse ano, eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo de conteúdo até porque eu estou numa fase muito plena da minha vida, eu estou muito feliz e eu queria agradecer a vocês que estão todos os vídeos sempre me apoiando, mandando mensagens, deixando seu like, comentando comigo nas redes sociais pra quem tá me acompanhando sabe que uma das coisas que eu mais estou curtindo fazer atualmente são as minhas lives então eu fico ao vivo 7, 8, 9 horas por dia, além de produzir conteúdo exclusivo pro YouTube como esse vídeo além de pegar conteúdos, enfim, e agora vai acontecer uma coisa nova, por quê? eu tô adorando fazer live, mas eu sou, né, um ser humano isso aqui é um papo, tá, um papo reto é uma novidade, o que vocês já vão entender eu sou um ser humano, e como um bom ser humano, eu tenho dias que eu tô triste eu tenho dias que eu tô me achando feio, eu tenho dias que eu tô me achando bonito eu tenho dias que eu tô achando minhas piadas ruins, minhas piadas boas tem dia que tem coisa que me faz rir, tem dia que coisa... eu sou um ser humano, né, eu não sou 100% estável muito pelo contrário, eu sou uma bombinha também, como todos nós tá, e como eu tô gostando muito de fazer as lives e tudo mais às vezes eu fico muito tempo e tá muito calor às vezes, por exemplo, eu quero fazer lives sem camiseta porque tá muito calor, bota um ventiladorzinho tô ali tomando uma aguinha gelada, curtindo e tal mas eu não posso tirar camiseta em lives, enfim e às vezes também depois de 7, 8 horas em live com o estúdio quente, começa a suar a olheira começa a aparecer então tem várias coisas que visualmente me deixam ou visualmente, ou por nenhum motivo às vezes você perde o ânimo essas senhoras falam, mano, olha o meu estado, eu estou acabado eu vou parar essa live e eu percebi que isso tava sendo uma coisa que tava encurtando as minhas lives principalmente por causa do calor de atualmente aí eu descobri que no Japão aliás, há alguns dois anos eu já vejo esse movimento rolando no Oriente isso é muito forte, tem uma nova categoria de produtores de conteúdo que são os VTubers resumidamente, esses VTubers tem personagens 3D deles isso é a base do conteúdo deles dá muito trabalho, é uma parada bizarra isso começou a vir pro ocidente com vários formatos e aí eu falei, mano, por que não? eu não sei se hoje em dia vocês acompanham alguns VTubers eu acho que aqui no Brasil tem alguns já e aí eu decidi correr atrás eu vou falar um pouco nesse vídeo de fazer ele Patifinho bonecão sim e por que eu estou esclarecendo isso aqui? porque agora o Patifinho eu ia puxar ele, eu ia fazer ele chegar entra Patifinho aí ele ia fazer assim o Patifinho é uma maneira que eu percebi que eu tenho como fazer minhas lives aí eu diminuo as minhas luzes então meu quarto fica muito menos quente muito menos claro os meus olhos agradecem eu consigo mano, ficar sem camiseta eu consigo ficar mais desencanado mais despojado mais tranquilo isso permite com que eu faço meu trabalho com mais empenho com mais capricho e cara, como vocês podem ver o Patifinho sou eu versão bonecão ele inclusive a mão dele reage como a minha ó, dá um high five pá, não dá porque aí também eu estou forçando então esse vídeo aqui é só para introduzir vocês para aí os personagens ele está me apresentando eu estou apresentando ele porque é uma coisa que vocês vão começar a ver eu tive que apresentar até meio que na pressa porque esse final de semana já vai sair vídeo com o Patifinho e vocês talvez ainda não saibam então eu precisava dar um jeito de já mostrar isso aqui para vocês para vocês estranharem se eu entrar aqui e falar o que aconteceu até minhas tatuagens ele tem vocês viram? até as tatuagens do Star Wars a do Lobo enfim e é só para avisar vocês que isso aqui vai acontecer com algumas frequências as pessoas ah, mas vai ser só VT não, não vou fazer só VT agora no calor provavelmente a gente vai fazer muito mais isso mas saibam que no final das contas não muda a ideia do Patif se você assiste o Patif por jogar jogos clássicos ou por trazer novidades ou por trazer jogos do momento ou por jogar competitivamente este cara que está aqui ao lado vai fazer a mesma coisa tá? é só uma maneira que eu achei para não simplesmente arrancar a câmera ao invés de que meu pessoal coloca um desenho uma caricaturinha eu quis deixar o negócio mais legal e diferente e é uma parada num critério meio único né? como vocês podem ver ele faz os mesmos movimentos de mão que eu estou fazendo na minha vida real o personagem ele mexe o rosto então assustei ou ah lógico que ah, jogo de susto não faz muito sentido eu jogar com isso porque o legal é ver ele tomando susto agora, mano por exemplo um joguinho competitivo muitas vezes vocês vão ver que vai estar rolando com o Patifinho não mudar nada é o mesmo conteúdo como eu falei eu sei que talvez você não goste uma pena vai fazer o que? a vida tem dessa e talvez você adore mas não vai ser só ele também então também é uma pena vai ser de acordo com a minha vibe não quero aparecer na câmera vou chamar o Patifinho quero aparecer estou suave estou bem estou da hora vai ter Patif real tá bom? é isso temos o Patifinho ele está cutucando meu nariz velho ou 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 eu devia ter espelhado enfim é isso então foi um trampo tem algumas pessoas já no Brasil que estão desenvolvendo esse trabalho vale a pena você procurar que tiver interesse eu contratei um cara de fora do país para fazer o meu boneco e encomendei um negocinho isso aqui deixa eu mostrar para vocês isso aqui se chama lip como é o nome? lip motion isso aqui caso você aí no futuro queira fazer um vtuber ser um personagem desse isso aqui o que ele faz é resumidamente uma câmera eu coloco na mesa você também tem um pessoal que usa isso na testa que usa isso é um equipamento para desenvolvimento de jogos em realidade virtual e experiências e a ideia é porque ele é uma câmera que pega a minha mão por isso que ela fica aqui na minha mesa ela não me atrapalha para me movimentar ele pega as minhas mãos agora ele está mega perdido ele está pegando a mesma mão duas vezes deixa eu ver se ele consegue porque eu fiquei balançando enfim então resumidamente o que esse negócio faz é pegar as minhas mãos ele lê que é uma mão e ele consegue ler cada um dos dedos estão vendo? olha os dedinhos mexendo sincado então ele consegue fazer as duas partes tanto a leitura de mão como passar para esse software que algumas pessoas perguntaram eu não sei qual software que é usado para desenvolver ele eu pesquisei tem gente que usa unit tem algum software exclusivo para isso mas eu estou usando um software que se chama VC Face para fazer isso aqui certo? é isso eu só queria esclarecer porque senão vai ter vídeo de código isso aqui isso aqui não muda o meu conteúdo isso aqui não faz o meu conteúdo ser infantil isso aqui não faz eu ter virado sei lá rapaz virou otaku que mano não eu não assisto o anime como é que eu vou ser otaku eu gosto de alguns mas não tem como né só porque eu virei um boneco enfim então essa é uma ferramenta é uma ferramenta de trabalho para que eu possa produzir o meu conteúdo e ter foco no que realmente importa às vezes vai ser no bonecão às vezes vai ser no patifinho o conteúdo é o mesmo a gameplay é o mesmo o meu empenho é o mesmo é só para eu poder ter um pouquinho mais de liberdade principalmente nessa época do calor que está foda está foda né patifinho é isso aí é isso a gente vai acabando por aqui espero que tenham gostado desse vídeo é bem curtinho é bem explicativo é bem só para dar uma moralzinha para vocês entenderem o que está acontecendo e quem é esta pessoa que está tomando o meu lugar né é isso tamo junto um beijo é nóis e tchau